Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John. Estamos hoje para jogar um jogo da série Inferno de Balas. O game de hoje vai ser o Asp Galuda 2, na versão do Xbox 360, que estamos jogando direto no console real. Bom, esse é um game de arcade do estilo Bullet Hell, que é aquele mesmo esquema de todos os outros Bullet Hell. Tiro para tudo que é lado, bomba, explosão, muito tiro, muito inimigo. É um jogo relativamente longo, então a gente vai começar direto e vai conversando ao longo da gameplay. E aqui temos os modos de jogo, Xbox 60, Novato, Black... Deixa eu abaixar um pouco porque o volume está um pouco alto, senão vai ficar um pouco incômodo para vocês. Tá, vamos lá direto no jogo, no modo Xbox 360. O jogo é todo em japonês, esse game foi lançado para os arcades, tem versões, se não me engano, para o Mami também, dá para jogar nele no Mami, se não me engano, se não me engano, se não me engano, se não me falha a memória. Mas ele requer um computador relativamente potente para rodar, porque é um jogo um pouco pesado. Vamos direto para o jogo aqui, sem enrolar muito, porque o jogo já é um pouquinho grande. Então o vídeo vai ficar enorme, se a gente não começar logo direto. Temos aqui as três personagens do jogo, e vamos jogar com essa menina aqui, que dá o título ao jogo, vamos direto com ela. Geralmente tem um estilo de jogo, um tipo de tiro, um tiro de bomba, um tipo de bomba. Vamos jogar diretamente com ela aqui. Como todo bom bullet hell, o jogo tem lá os seus modos de pontuação, que é o principal nesse estilo de jogo. Não é chegar ao final nem nada, é a pontuação, isso é que importa nesse estilo de jogo. Eu tentei aprender um pouco desse estilo de jogo com o meu amigo Jonathan, ele fez um vídeo inclusive comigo, aqui lá no começo do canal. Onde a gente deu uma pequena aula de como jogar bullet hell, jogos nesse estilo do bullet hell. Ele ensinou inclusive desse jogo aqui também. Mas eu não consegui fazer da forma como ele ensinou, sinceramente. Então basicamente aqui eu vou jogar para chegar mesmo no final, para tentar chegar ao fim do jogo. Tem um lance aqui de trocar os tiros, deixar os tiros em câmera lenta. Você vai acumulando aí, troca de tiro, mas aí eu não lembro o resto. Hahahaha Temos dois tipos de tiro, um tiro seria esse que eu estou fazendo turbo né. Caramba. E um outro que é segurando o botão de tiro. Seria um tiro mais concentrado, bom para o chefe, mesmo estilo do Dodon Patch né. A nave fica um pouco mais lenta, mais fácil para desviar dos tiros. Vamos lá, agora já é o primeiro chefinho né. Perdemos alguma energia ali. Hahahaha Vamos lá, de novo. Nossa, já perdi ali também, já esbarrei no tiro, de cara ali. De novo. Tem esse lance de você encostar ali no... chamar a bomba né, o esquema da bomba. Aí o tiro fica em câmera lenta. Ficou com tiro normal. Oh! Vai ficar mais rápido ainda. Não consegui fazer cara. Tem o lance que tem que trocar os tiros ali do cara. Aí vai ficando em câmera lenta e você vai acumulando ali outros negócios. Aí depois solta, muda de tiro, tem que ir mudando de tiro né. Na hora que fica em câmera lenta. Você tem que atacar com outro tipo de tiro. Aí vai fazendo uma pontuação absurda. Mas realmente eu sou fraco nesse lance. O jogo que vocês verem tem alguns momentos que ele fica em câmera lenta. Mas não é porque o videogame ou o aparelho não esteja aguentando não. Isso é intencional mesmo, é do jogo. É da jogabilidade do game mesmo né. Ficar dessa maneira. Vocês vêem que... Vez em quando o tio ainda consegue fazer alguma graça né. Passar por dentro de um monte de tiro ali. Sem ser atingido. Só que vira e mexe geralmente eu acabo tomando bala. É um dos momentos mais fáceis cara. Faço uns desvios maneiros. Ah é. Faço uns desvios maneiros e de repente perco no estilo de mais fácil. Esse meu amigo Jonathan cara, ele é muito fera em jogos de nave. Nesse estilo aqui, bullet hell né. Inclusive eu gosto pra caramba de assistir algumas gameplay que ele faz jogando assim né. No canal pessoal dele. Não tem um canal propriamente no youtube né. Tem um canal pessoal que as vezes ele grava algumas gameplay compartilhando com os amigos cara. É bem interessante. E a tara dele é virar esses jogos aqui sem... Sem dar continue né. É a graça dele. Ele vai treinando. Vai chegar no final desses jogos sem dar continue. Tem que virar com uma ficha. É uma coisa absolutamente absurda pra mim né. Completamente impossível pra mim. Hahahaha. Da hora que eu não consigo nem ver o que que está acontecendo na tela né. Talvez que eu consigo ainda desviar de algumas coisas mas... Tentei usar bomba ali mas já era tarde né. Na verdade não é bem uma bomba que a gente tem aqui né. Caramba. Tem esse lance que muda o tiro né. Mais lento. Os inimigos. Aí você tem que ir fazendo tipo uma sequência. Agora estou cheio de option ali me seguindo ali. Vamos lá. O jogo ele tem gráficos muito bonitos. A trilha sonora dele é ótima também né. Tão boa. Quanto de outros jogos. Como o Shihime-sama né. Entre outros aí. Dodompat. Caramba. Estou direto no tiro do cara. Que eu gosto pra caramba né. Hahahaha. Isso aqui tem que encher de tiro na tela. Você tem que ir acumulando ali. Aí troca de tiro no meio do negócio. No meio do caminho. É meio complexo o sistema de pontuação desse jogo aqui. Gente. Consegui fazer até alguma coisinha ali. Veio uns pontinhos mas... Nada demais. Aí tem que trocar o tiro. Hahahaha. Fiquei sem espaço. Olha a câmera mesmo. Mas é muito difícil. Confesso que é muito difícil. Muito complexo o sistema de jogo desse... Desse game aqui né. Ah, tomei o fumo de novo. Mas eu gosto de jogar ele de forma desencanada né. Tentando desviar o máximo de tiro que eu posso né. Claro que jogando assim. Comentando, falando e gravando assim. Geralmente a gente tem um desempenho muito pior do que se fosse jogar assim com a... Sem o estresse de ter a câmera ligada te filmando tudo que você está fazendo né. Claro que o desempenho é relativamente maior. Mas é que a gente está aqui pelo entretenimento. Para trazer os jogos... Desconhecidos, mais desconhecidos para a galera aí né. Muita gente gosta de joguinhos de naves mas... É... Meio que parou no tempo né. Não conhece esses jogos mais frenéticos do Buried Hell né. Eu gosto pra caramba. Apesar de não ser um exímio jogador desse estilo. Mas eu gosto pra caramba ó. Fez uma explosão de pontos ali, vocês viram. Fiz mais ou menos o que o amigo Jonathan ensinou. Mas... Ainda foi muito baixo do que ele faz. Cara, tem que ver ele jogando. Ele faz umas sequências mirabolantes aqui de pontos que... Não dá pra imaginar. Haha! Inclusive eu vou deixar o link do vídeo na descrição que a gente fez. Há muito tempo né. Para vocês darem uma olhada lá na aula de Buried Hell que ele deu. E o tio Jon não está conseguindo repetir aqui. O que ele ensinou né. Hahaha! Esse jogo realmente é bem complexo. Ahhh! Não tem mas não conseguir de verdade. Vamos embora. A gente vai jogando de forma desencanada. Só para virar mesmo o jogo né. Tem mais um chefinho. Eu acho demais cara. Esse lance dessa chuva de bala vindo. Mesmo que eu não seja tão bom para desviar daquelas ali. Como outros jogadores no mundo aí. Mas eu jogo para me divertir né. Estou aqui para... Para... Querer tirar onda de mega jogador... Ai caramba! De mega, ultra, hyper, ultra jogador aqui não. A gente usa a bomba e vai direto em cima do cara na forma de... Tipo meio kamikaze né. Ai já era. Mala toda. Tá bom. Isso aqui é importante. Hahaha! Bem legal cara. Bem legal. Eu recomendo que você experimente né. Esse game aí também. Se você tiver a oportunidade né. Tanto ele quanto o Mushi Himesama. São jogos excepcionais aí. Para o seu Xbox 360 né. Quem gosta de um bom jogo de nave. É uma excelente pedida. Inclusive esse aqui estaria no meu top 3 dos jogos de nave desse estilo né. Bullet hell. Ele, Mushi Himesama. São os meus top 3 aí. Dos jogos de nave. Bullet hell. Na minha opinião. Caramba! Eu acho que agora desvaziou ali a barra totalmente. Caramba! Como escapar disso? Sem chance. Sem chance. É um estilo de jogo né. Que quase você não vê ninguém falando no Youtube. Que é uma pena né. Eu tenho certeza que se tivesse mais gente falando sobre eles. Teria uma base de fãs maiores né. Os jogos de nave. Os bullet hell né. Principalmente os bullet hell né. Mas o Tio John na medida do possível vai tentar trazer. Sempre aqui. Um ou outro. Joguinho desse estilo né. Dos jogos de nave aí. Antigos e novos né. Oh! 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 Nossa! O bom que já peguei o power up no máximo ali do negócio. Caramba! Ha 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 ha! E tudo ali é baseado no hitpots nesses jogos de nave. Extremos né. Os Manic Shooter, os bullet hell né. Tudo é o... Você tem que se ligar ali no hitbox da sua nave. Que geralmente é um pontinho. Bem pequeno no meio dela né. É só ali. Que você é sensível. Só ali se pegar o tiro que você vai morrer né. Por isso que vocês vêem as vezes eu passando por um meio de um monte de tiro. E não acontecendo nada. Porque. Se o tiro não pegar. Efetivamente no hitbox da nave. Nada vai acontecer comigo. Oh! Oh! Só que tem hora que é tão apertado os tiros que não tem como. Mesmo com um hitbox tão pequeno. A gente ainda. Consegue ser atingido. Tentar usar outro tiro aqui. Olha, até que eu fui bem ali a sequência. Nossa. Mãe. Hahaha. A vezes a gente escapa de tiros que a gente nem imagina ali cara. Nem nós sabemos como. Estão vendo aquele ponto redondo verde ali no meio da minha nave. Aquilo ali é o hitbox da minha nave. É aquilo ali que eu tenho que proteger. A todo custo né. Aquilo ali que se pegar. É que vai explodir a minha nave. Vamos lá. Vamos indo. Geralmente a tática é sempre. Puxar. Atrair os tiros inimigos todos por um canto. E depois escapar né. Pelo buraco que ficou. Como sem espaço algum ali. Maneiro demais quando você consegue. Escapar de uma multidão a tonelada de tiros assim cara. Morra maldito. Trocou de tiro. Aí veio a pontuação toda. Quando chama aquele. Aquele negócio da pontuação. Aquela bomba ali. Que não é bem uma bomba né. Acho que eu vou morrer. Acabou minha energia toda agora. Sabia. Hahaha. Hahaha. Nossa. Caramba. É mais complexo do que o carulho do negócio. A animação né cara. Das coisas. Das explosões. Dos inimigos na tela ali. Incrível cara. O jogo é lindo demais cara. É da Cave né. Da Cave que é considerada hoje em dia. A melhor fabricante de jogos nesse estilo né. É considerada na verdade há um bom tempo já né. O cara criou o Dodon Patch né. Todas as versões dele. E também o Mushi Remissama. E também o Ashp Gauda. Quer dizer. Os 3 melhores jogos nesse estilo aí. São da mesma tradutora. apapa. Nossa. Nossa! Vai ficar bravo, vai ficar bravo, vai ficar bravo, vai babar! Vê que os inimigos demoram né cara, a energia demora para descer ali, nossa! Direto em mim ali. Vão acabando ali a energia muito devagar. Nossa mãe! Deixa eu ver direto na minha cara ali. E agora? É muito cheiro velho. Até agora você não tem o que fazer cara. Isso! Acredito que o ponto fraco dele é só ali no meio mesmo. Só nesse eixo central ali. Nem sempre ele abre ali para eu poder acertar. Abre do GSM. Agora babou. Agora não tinha para onde ir. Ele não abre irmão. O povo está perdendo a energia do mesmo jeito. Bem de vários estados. Dei do lado nem vi. Está bem do lado. Acabou. Para quem não tem jeito né. Hora de explodir né Mernal. Chega. Esse é bom demais. Pensei que não fosse acabar. Sabe o que acabou? Acabou nada. Falta muito ainda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse jogo tem vários modos. Inclusive o modo novice. Que é justamente para quem está começando no estilo. Para quem está querendo se aventurar no estilo. Eu já botei no modo 360. Que é um modo que já não. Já não é muito fácil né. Mas se você quiser começar. O jogo tem várias dificuldades né. Para você começar mais leve. Não precisa começar nesse. Nesse frenesi de bala todo né. Vai treinando com um pouco mais. Um pouco menos de tiroteio assim. Tentando virar sem dar continue né. Hahahaha. Diferentemente do Tic. Está dando vários aqui. Um pouco mais de tiroteio. Hahahaha. Veio na energia. Olha só. Muita bala velho. Muita bala. Muita bala. Hahahaha. Vamos fazer um esquema aqui de trocar o tiro. Vamos fazer um esquema aqui de trocar o tiro. Hahahaha. Hahahaha. Energia do tiro. Isso. Melhora um pouquinho. Já safa um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. Acho que estava errado. Acho que estava certo. Mudei para a arma. Tirei errado. Tentando achar espaço aqui no meio desse. Dessa puma de gato aqui. Nossa. Parecendo até. Um coreano doido. Jogando esses jogos de nada aqui. Hahahaha. 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 Duvido que eu ia conseguir, hahaha! Duvido! E até que não demorou muito para virar, 22 minutos! Ah 23! Jogo bem bacana, eu recomendo que vocês experimentem! Ih! Ainda tem mais uma fase! Pensei que tivesse acabado! Jurava que ele teria que iria no ultimo cara, hahaha! É tio John, está achando que é mole, hahaha! É MUITO de cheiro velho! O pior que você acha no youtube procurando esses canais, principalmente lá de fora, aqueles de língua lá, completamente incompreensível para mim, Os caras jogando isso aqui cara, nem perde nada, não perde, não joga do começo ao fim sem perder nada! Um coin clear disso aqui! Acho que nem meu amigo Jonathan consegue fazer um negócio desse cara! Um coin clear disso aqui, acho que nem ele consegue! É o cara que eu mais conheço que joga bem para caramba esse tipo de jogo! O outro que eu quero trazer depois também é o Meryl's Matrix também, que tem no Dreamcast, mas sai para arcade! Ahhhh! Um jogo sensacional também, Burnt Hell também, extremo também! Tão frenético quanto essa loucura aqui! Caramba! Papai do céu! Ficou um dedo aqui no outro botão de trocar o tiro! Oh, trocou! Aí troca a arma! Tem que ficar desviando os tiros, né? Tem que ficar em câmera lenta! Não consigo fazer! Trocou! Troca de tiro! Vai desviando o máximo que puder! Aí a pontuação vai lá para cima! Isso aí! Nossa! Troca de tiro! Nossa! Mãe! Hahaha! É muita chuva de bala! Olha só a pontuação como explode o ponto de tanto número na tela! Olha só a pontuação como explode o ponto de tanto número na tela! Esse bichinho ali parece ser mais garotinho! Gente, tem Modi Sulu*** Que covardia é isso! Ahahahah! Ahahahah! Que bobo! Pega muito lixo na tela. Vou morrer. Energia! Vou desechar um pouquinho. Vou morrer agora. Vou durar mais um pouquinho. E agora? Agora deve ser o último chefe. Só pode ser. Ahahahah! Ahahahah! Na verdade a bomba desse jogo aqui é só para deixar os tiros mais lentos né. Para você ter um pouquinho mais de chance de escapar. Ahahah! 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 Muito tiro! Muito tiro mesmo! Ahahah! 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 Gostou do estilo? Quer experimentar? Ahahah! 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 Então, vai vir agora. Ahahah! 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 Hahahaha, para começar o cartão de visita já. Nossa durou nada ele com cheiro roxo. Meu Deus! E aí? Ah é, é, é. Estou gostando disso. A gente começa a vir de tudo que é lado, mano. Uh, 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 uh... Enchei? Fiz uma pontuaçãozinho viu. Naquele esquema. Assim com o tiro joga bomba, né, aperta botão B, aí vai ficar o tiro roxo. A gente vai desviando com o outro botão do tiro. O botão do tiro concentrado. Jesus! O que é que dá sorte ali? Como é que eu vou passar ali? Ui! Uma fuça! Atira roxo, desviando, desviando, desviando Eu ganhei uma computaçãozinha Eu não imagino alguém jogando isso aqui e virando com uma ficha só, não consigo imaginar isso Não consigo imaginar um ser humano normal conseguindo jogar isso aqui virando com uma ficha sem perder energia Vamos lá Pelo menos ela está acabando, vamos lá Quase acabando o sofrimento Ui! Troca o tiro, troca a arma Vai desviando o máximo que puder Vamos ver Parabéns, Edmar Vamos lá Duvido tio John, duvido Hahahaha Vamos lá Deixei o tiro azul na tela Vai, trocou, troca de arma Nossa, não tem espaço nenhum ali Gente, muito difícil Gente, muito difícil Gente, muito difícil O bicho não está morrendo não O bicho não está morrendo não Ele não está perdendo ninguém não, cara Não é possível Fazer alguma coisa errada Não é possível Perdeu, mas está perdendo muito devagar Vai demorar um ano 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 Chegando até aqui, vamos ter que ir pensando Vai demorar um ano Nossa Pera, não morre Não está perdendo energia Por que não está perdendo energia, desgraçado Demora mesmo Demora mesmo, bicho Demora mesmo Demora mesmo, bicho Isso é chato, hein De pouquinho em pouquinho De nada em nada, maluco Olha ele Acho que ele morreu no tempo, né Acabou no tempo Pela energia ainda faltava muita ainda Bom Pelo menos chegamos ao final Não é mesmo Mal e porcamente Mas chegamos Hahahaha E com o final do game eu vou me despedir de vocês Espero que vocês tenham gostado Se você gostou deixa o seu like Se você não está inscrito no canal e gostou do conteúdo Se inscreva também Um grande abraço Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui Um grande abraço a todos E nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 do time Só terminando o final ali E acaba